Para fazer o doce de água de coco vocês vão precisar de uma massa branca e eu estou usando o doce de coco. Vocês vão precisar também de açúcar de confeiteiro verde e aí é só fazer as bolinhas e passar no açúcar de confeiteiro. Mas lembrando que a parte de cima do coco tem que ficar sem o açúcar de confeiteiro para aparecer só a parte da massa. E para finalizar corte um pedaço de canudo e coloque esse canudo espetado no doce e aí vai fazer a sua água de coco. Só colocar uma forminha verde e está pronto para se divertir na festa. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!